Olá, sejam muito bem-vindos à Associação Comercial de Braga. Neste vídeo, vamos fazer uma pequena visita ao edifício da Associação Comercial de Braga, conhecer a nossa equipa e os nossos serviços. Aqui, no nível do resto do chão, junto à entrada, encontram à vossa direita o Serviço de Apoio Associado e à vossa esquerda o Balcão de Apoio à Formação. Vamos conhecê-los. Aqui estamos no Serviço de Apoio Associado, é o principal front office da Associação Comercial de Braga. Os rostos deste serviço são a Marina Rodrigues e o Pedro Sampaio e é aqui que as empresas e os associados se dirigem quando necessitam de algum apoio. Os assuntos mais comuns, aqui tratados, são as questões relacionadas com o início da atividade, com todas as questões também relacionadas com os licenciamentos, regras de exercício da atividade, regulamentos municipais, assuntos também ligados com a legislação laboral, fiscalidade, segurança social. Pode-se também aqui neste serviço adquirir livros de reclamações e postarmos também aqui apoios aos empreendedores que queiram criar o seu próprio negócio. No Balcão de Apoio à Formação temos connosco a Ana Ramos e a Rafaela Gonçalves, que são as técnicas do nosso Centro Qualifica e que prestam apoio aos utentes nos processos de reconhecimento e certificação de competências profissionais e escolares, mas é também aqui neste ponto que os interessados devem se dirigir para procurar informações sobre toda a oferta de formação da Associação Comercial de Braga, seja oferta de formação para empresas, para ativos, para desempregados ou oferta de formação para jovens. Este é o gabinete da nossa equipa de formação de adultos. Ele é composto pela Licínia Araújo e pela Filipe Gonçalves. Elas são as responsáveis pelo planeamento, implementação das nossas ações de formação para adultos, sejam ativos ou desempregados, nomeadamente as formações modulares certificadas, bem como os cursos de educação e formação de adultos. Estamos no gabinete de comunicação e eventos da ACB, que é composto por uma equipa multidisciplinar que trata de toda a comunicação institucional da Associação, bem como das iniciativas e eventos por nós promovidos. Um dos rostos da nossa equipa é a Cláudia Gomes, que é a nossa designer e que desenha todas as peças de comunicação da Associação, bem como das iniciativas promovidas por nós. Deste lado temos outro rosto, a Lourdes Gonçalves, que é responsável pela implementação no terreno de todas as ações coletivas e eventos promovidos pela ACB. Ela faz desde a parte da engariação das empresas, bem como a parte do planeamento, implementação e avaliação das iniciativas. Deste lado temos connosco a Cátia Silva, que é responsável por toda a comunicação offline e online da Associação Comercial de Braga. Trata desde a informação que todos os dias temos no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. E para além disso faz ainda a comunicação de mais três projetos de promoção de atividades económicas da região de Braga, o iShop Braga, o Taste Braga e o Visite Braga. Por fim, neste gabinete temos a Inês Lopes, que é a nossa videógrafa e que todos os dias faz recolha e edição de vídeos para podermos fazer os trabalhos como este, para mostrar aos associados aquilo que a Associação Comercial de Braga faz, assim como as nossas empresas. No Departamento Administrativo e Financeiro, temos uma equipa composta pela Joana Marcos e pela Raquel Gonçalves. E aqui trabalha-se, sobretudo, a questão administrativa, da contabilidade e a parte financeira da Associação Comercial de Braga. Aqui estamos no Salão Nobre da Associação Comercial de Braga. É uma sala que tem uma lotação para 120 lugares. E é aqui que decorrem as Assembleias Gerais da Associação, assim como eventos organizados de qualificação ou de formação de pessoas, como conferências ou seminários. É um espaço que também está disponível para os associados utilizarem, mediante marcação prévia. Aqui estamos no Gabinete de Apoio Jurídico, que é o espaço onde a nossa jurista Cristina Mota promove reuniões personalizadas com os nossos associados em qualquer dimensão de apoio que as empresas precisem do ponto de vista jurídico. Aqui estamos na Biblioteca, uma sala que foi convertida num espaço de formação. Tem uma lotação para cerca de 24 formandos. É um espaço onde decorre a formação da Associação Comercial de Braga, mas que também está disponível para a utilização dos nossos associados mediante marcação prévia. Aqui estamos no Gabinete da Formação de Jovens da ACB, composto pela Cidela Fernandes e a Marlene Durens. Esta é a equipa responsável pela gestão da nossa formação para jovens no âmbito do regime de aprendizagem, uma parceria que temos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente nos cursos de cozinha, mesa bar e mecatrónica automóvel. Aqui estamos na nossa sala de formação de informática. É uma sala de formação com 20 postos. E aqui decorrem as ações de formação da Associação, mas também é um espaço que está disponível para a utilização dos nossos associados mediante marcação prévia. Aqui estamos no espaço de trabalho do Fernando Lopes, ele que é o responsável pela coordenação de todos os projetos de formação e consultoria da ACB. Aqui é o espaço de trabalho do colega João Barbosa, que é o responsável pelo iconomato da ACB. Por fim, chegamos ao gabinete do diretor-geral, um espaço de trabalho, um espaço onde também decorrem as reuniões da direção e reuniões de associados com a direção. Estamos no gabinete de inserção profissional da Associação Comercial de Braga, que fica situado nas instalações da sede da Junta da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João de Souto. O rosto visível deste projeto é a Marlene Costa, a nossa técnica de orientação profissional. E aqui presta-se um serviço de apoio aos desempregados que estejam à procura de emprego, assim como às empresas que pretendam concorrer a alguma medida de apoio ao emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estamos na Academia de Restauração da ACB. Neste espaço fazemos a formação prática de cursos ligados à cozinha, nomeadamente junto dos jovens que formamos em parceria com o IFP, bem como profissionais de cozinha. Este espaço está também disponível para utilização pelos nossos associados para a realização de ações de team building empresarial. Ainda na Academia de Restauração, estamos no espaço dedicado à prática simulada para os cursos de mesa e bar. Neste espaço temos todos os equipamentos, ferramentas e utensílios para podermos fazer esta componente tão importante para os cursos de restauração. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesta visita. Lembro que esta equipa de profissionais está sempre ao seu dispor para o apoiar em qualquer questão relacionada com a atividade empresarial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto